Olá queridinhas, tudo bem com vocês? Meninas, hoje eu vim com uma dica bem legal. Eu perguntei no Snap se vocês gostariam de saber um site super legal onde você pode ler vários livros grátis. Você pode baixar ou ler online e vocês responderam que sim. Vocês deram um print, então se você não me acompanha no Instagram, no Snap, nas minhas redes sociais passa a acompanhar nesse endereço que tá aqui, porque eu sempre faço perguntinhas e quando vocês dizem que querem, eu gravo. Então tô aqui pra dar a dica. Então gente, é um site super legal, já li vários livros nele. Tipo assim, tá vendo esses livros aqui? A maioria deles eu acho que todos eles tem nesse site e muitos outros, então se você quer saber onde ler livros legais, o livro que você sonha e não deu tempo comprar ou simplesmente tá querendo economizar dinheiro, passa lá pra ler porque tem vários e eu vou mostrar pra vocês agora. Então, continua assistindo que eu vou mostrar como é que você faz, qual site é e como é que você faz pra baixar ou pra ler online. Então vem comigo! Então meninas, antes de começar, eu queria muito pedir pra que vocês se inscrevessem no meu canal claro, se você não foi inscrita ainda. Passa lá no meu canal direitinho pra vocês verem os vídeos anteriores a esse. Tem vídeo de moda, beleza, DIY tem dia de construção, dia de gravidez, enfim, são assuntos variados, assuntos que nós mulheres amamos então vamos deixar de blá blá blá, então vamos seguir com o vídeo. A primeira coisa é abrir seu navegador uma aba no navegador que você costuma usar e logo após você vai colocar este link lê livros.grátis. Ele vai direcionar pro site atual, porque esse site ele sempre muda um pouquinho então você dá enter e pronto tá vendo, entrou agora ele tá lê livros.website é esse mesmo então tanto faz você entrar em lê livros.grátis ou lê livros.website e aqui tem as categorias que vocês podem olhar tem muitos, 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 muitos livros legais eu vou pesquisar um aqui só pra mostrar como é que eu costumo fazer vou colocar aqui crepúsculo que eu sei, eu tô mega atrasada, mas eu tô lendo agora tô adorando inclusive aí você volta pra pesquisar o livro que você tem interesse aí vai aparecer os que tem é, crepúsculo pelo meio, por exemplo então aqui tá ele, aí eu vou clicar aqui baixar ou ler online pronto, abriu aqui aí aqui embaixo ele dá as opções que vocês podem fazer isso aqui sempre abre então você fecha aqui, ó pronto, fechou e pronto, gente geralmente eu baixo aqui pra deixar salvo no meu computador porque quando eu não tô com a internet, né eu já tô com ele baixado então clico lá, ó como vocês viram, eu cliquei aí abriu aqui esse novo link aí é só esperar um pouquinho de acordo com sua internet, claro, né e aqui vai abrir o livro olha só se você quiser imprimir ou salvar você vai vir aqui nessas opções então vai salvar onde você quiser como salvar normal tipo, você clica no disquetezinho, né que é onde salva e vai abrir aqui a aba normal de salvar crepúsculo geralmente salva em downloads e pronto somente isso, gente e tem tipo assim, o livro na íntegra aqui tudo certinho eu já li vários, vários, vários livros nesse site e eu gosto muito então, mas se você não quiser baixar em PDF você pode ler online é só clicar aqui e ele vai abrir pra você ler online geralmente ele abre aqui embaixo, ó tá vendo aí você vai descendo de acordo com o que você vai lendo e pronto e eu também leio por celular então eu usei o pelo meu iPhone dá super certo, gente das duas formas então é isso, gente espero que vocês tenham gostado da dica é uma dica bem rápida bem fácil e o acervo de livros aqui nesse site é bem legal tem tipo assim muitos livros bacanas e interessantes enfim espero que vocês tenham gostado não deixa de clicar em gostei e se inscrever no canal de comentar aqui embaixo dizendo o que você achou e de me acompanhar nas redes sociais se vocês quiserem saber mais dicas é só perguntar aqui que eu vou fazer todos os vídeos que vocês quiserem então deixa a pergunta ou a dica e tal se perguntando alguma coisa que eu faço vídeo pra vocês então é isso, lindonas espero que tenham curtido demais então é isso, queridinhas espero muito que vocês tenham curtido como eu falei um pouquinho antes não esquece de me acompanhar no Instagram no Snap no Twitter e na fanpage nas redes sociais eu costumo ficar em ursoflopincoma esse é o meu nickname enfim vocês podem encontrar no Snap no Instagram e no Twitter por esse nome que é o mesmo do canal que vocês estão me assistindo agora e a fanpage é pincomafashion então participa fica de olho porque eu tô sempre interagindo com vocês mandando beijinhos conversando mesmo e é isso, gente espero que vocês tenham curtido é um site super legal de verdade e eu adoro ele porque dá até pra usar pelo celular funciona super bem no celular tendo internet ou baixando dá super certo então é uma ótima opção pra quem quer economizar um pouquinho como eu falei ou simplesmente na correria prefere ler no celular ou no tablet enfim então é isso clica em gostei se inscreve no canal se você ainda não for inscrita comenta aqui embaixo dizendo se você gostou se não gostou se você quiser mais dicas e etc fala aqui que vai ser um prazer gravar pra vocês e eu vou ficando por aqui porque é uma dica bem rápida mesmo então é isso, gente super beijo fiquem com Deus até a próxima e bye